Olha que bacana, atenção! Mudei de ideia! Tem boquedinha abaixo? Mudei de ideia, olha só! Olha só um bate bate gigante! Eu tinha vindo no banheiro, mãe! Ai, eu vou filmar da história! Vem cá, as duas vão filmar a minha cara! Eu vou filmar a minha mão, é isso? Que bacanagem! Olha que legal, vamos tirar uma tanja! Não, olha só! Olha a fé! Me arrepende de profundo! Eu acho que me peca! A magra vai ficar apontada pra mim no tempo todo! Não, olha só as duas! As duas! A gente quer ver socar! Gente, que maltaque! Isso aí deve ser sacanagem! Vocês, vocês, para as duas estarem querendo tomar a minha cara, cara, tem uma sacanagem disso! Só pode ser! Não, olha só! Não, olha só! Eu vou filmar! Eu vou filmar! Quatro looping! E uma queda de 400 metros! Olha só aqui, olha! Quatro centímetros de novo! Eu vou filmar! Eu vou filmar! Olha só! Ela me ama, coitada! E para a barra que está molhada Primeiro beijo Olha aí Olha o tamanho da subida Que coisa, meu Deus Olha a minha mãe Olha a minha mãe Ai, ai, ai Tudo que sobe, peste É maravilhoso, vai ver Ai, ai, ai Dá uma nota Para a sua mãe, para o seu pai Para a minha mãe Gente, é randinho Vocês me botaram na puta Ainda que sacanagem Eu mojilo, caralho Caramba Eu mojilo, caralho Eu mojilo, caralho Eu mojilo, caralho Ai, mojilo Não me deixei isso, muito, muito Caralho, caralho Eu sei vocês com todos os meus filhos que eu faço. Eu sei vocês, eu estou aqui. Eu não vou mais alugar nenhum. Caraca, caraca. Eu não consegui. Não, eu não consegui a mão. Eu não consegui. Não vou alugar nenhum mais. Eu sei que de costas é melhor que eu fiz. Eu odeio vocês. Graças a Deus. Tchau.